Depois de seis meses de investigação, a Polícia Civil chegou a treze suspeitos de roubarem cargas nas rodovias aqui de Goiás. Onze homens e duas mulheres. Segundo a Polícia Civil, eles agiam sempre da mesma forma. Quatro homens em um carro chegavam ao lado do caminhão, dois homens sempre armados. Um deles dava tiro para cima e o motorista assustado descia, entregava a carga e o homem era levado para uma casa próximo à Lusiânia e ficava por lá entre 10 e 14 horas como refém, sendo cuidado por essas mulheres. A polícia disse que esse homem só era entregue depois que a carga e o caminhão tinham a destinação final, que era para empresários que compravam a carga por um preço bem abaixo do mercado. Dentro de toda essa investigação, a polícia descobriu um roubo no entorno de Brasília. Era um caminhão de frango, foi levado para uma casa. Como a polícia já estava de olho, foi mais fácil chegar e encontrar a mercadoria. Lá, teve alguma resistência? Eles contaram o que estava acontecendo? Sim, a polícia civil fez a campana no local. Era uma investigação, já que durava seis meses. Nós tínhamos oito identificados da organização criminosa. Nessa situação, a polícia encontrava-se campanada. Quando o caminhão chegou no local com o motorista já rendido, nós aguardamos o adentrar deste caminhão e só então nós fizemos as nossas incursões. Nessas incursões, nós fomos recebidos com tiros, houve a troca de tiro, fomos firmes no que se refere a reagir à injusta agressão. Conseguimos prender 13 pessoas e salvaguardar a vida da vítima que estava amarrada e estava em poder desses agentes delitivos. E já se sabe quantos mil reais de prejuízo eles já deram, não só a essa carga, mas durante todo esse período de investigação? Aproximadamente 5 milhões de reais. Os empresários que financiaram essa prática delitiva, esse roubo, ou esses roubos, já foram identificados e terão as suas prisões preventivas pleiteadas e os estabelecimentos comerciais também terão os seus fechamentos pleiteados judicialmente. Só para o pessoal de casa ter uma noção da gravidade de comprar produtos roubados, uma carga dessa está avaliada mais ou menos em quantos mil? Essa carga em específico, 320 mil reais e ela custou ao receptador 50 mil reais. Então fica fácil para o pessoal de casa saber aonde tem coisa errada. Aquilo que é vendido a 50, se for vendido a 20, tem alguma coisa errada? Sem sombra de dúvidas. O que o consumidor deve observar, evidentemente que você vai no supermercado, você como consumidor final quer um preço mais em conta. Mas aquele preço que está substancialmente distoante do preço cobrado no mercado, o consumidor deve ficar em alerta no sentido de não adquirir esses produtos. E alguém que já percebeu alguma coisa diferente, viu um caminhão entrando em uma casa, está saindo caixa devagar, está saindo, ela tem que denunciar em qual telefone? Nós temos o 197, que é o geral da Polícia Civil, a pessoa não precisa se identificar. E temos o direto aqui da Delegacia, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, que é o 62-3201-7181. E enquanto essas pessoas vão continuar presas? Todas as pessoas estão presas, haverá audiência de custódia. Fazendo um juízo de valor sobre a situação legal, formal, dessa situação nós temos a impressão que não serão liberados, tendo em vista que a prática deletiva do roubo majorado envolve grave ameaça e violência, e todos eles, bem a maioria deles já tem passagens policiais. Obrigado.